Goleiro de muito sucesso no futebol pernambucano dos anos 70, Gilberto Geraldo de Moraes, nasceu no município de Getulina, São Paulo, em 14 de janeiro de 1943. Aluno do Colégio Liceu Coração de Jesus, o pequeno Gilberto tinha o futebol como diversão e nem imaginava chegar ao cenário profissional. Encaminhado ao São Paulo Futebol Clube, Gilberto defendeu o time do Morumbi em duas passagens, entre os anos de 1959 e 1968. Gilberto, que também defendeu o selecionado paulista de Novos, atuou em algumas partidas como titular do São Paulo, participando inclusive do elenco que foi aos gramados da Europa na excursão invicta de 1964. Mas Gilberto não se firmou definitivamente na meta do tricolor, encontrando a forte concorrência de Sully Cabral Machado e de Glauco José do Livramento, ex-prudentina. Ao todo, o goleiro realizou 25 partidas pelo São Paulo com 17 vitórias, 3 empates e 5 derrotas. Teve uma rápida passagem pelo América Mineiro e no fim dar de 1969, seus direitos federativos foram negociados com o Santa Cruz Futebol Clube. O goleiro foi apresentado aos torcedores no Arruda nos primeiros meses de 1970. E Gilberto se deu bem no futebol pernambucano. Pelo Santa Cruz, faturou os títulos estaduais de 1970, 1971, 1972, 1973 e 1976, quase sempre como titular da posição, apesar da grande concorrência no setor. Um de seus grandes momentos aconteceu na campanha do Campeonato Brasileiro de 1975, quando pela primeira vez um clube do Nordeste chegou aos compromissos semifinais do Brasileirão. Na grande campanha de 1975, o Santa Cruz parou no Cruzeiro e acabou eliminado por 3 a 2 em Recife. Com tanto tempo de clube, Gilberto foi sentindo desgaste natural, que culminou em sua saída no mês de fevereiro de 1977. No Santa Cruz desde 1970, Gilberto queria fazer um bom contrato. Sabia que os cartolas estavam atrás de Pascoalim e seus dias estavam contados no Arruda. Com os documentos do passe em mãos, Gilberto desejava vendê-lo por 200 mil cruzeiros ao próprio Santa Cruz, que ainda precisaria pagar mais 20 mil cruzeiros mensais para manter o goleiro no elenco. Por outro lado, os dirigentes do Santa Cruz já estavam em entendimentos com outros goleiros. Trouxeram o experiente Picasso e Valente Jair para compor o elenco e travar uma batalha pela posição. Dessa forma, não foi possível Gilberto permanecer no Arruda. Mas os mandatários do Santa Cruz não esperavam que Gilberto fosse justamente para o Esporte Clube do Recife, que na época procurava por outro goleiro, depois da saída de Tuinho para o São Paulo Futebol Clube. Só que para Gilberto, o negócio foi melhor do que o esperado. O Esporte pagou 250 mil cruzeiros pelo passe e topou bancar os mesmos 20 mil mensais que recebia no Santa Cruz. Com o negócio fechado, Gilberto desabafou para o repórter Lenivaldo Aragão na edição da revista Placar publicada em 18 de fevereiro de 1977. Acho que nunca contei com o cartaz necessário no Santa Cruz. Nunca fui um goleiro de grife. Enquanto estive no Santa, trouxeram o Raul Marcel do Palmeiras, o Jair que jogou pelo Grêmio e o experiente Picasso. No entanto, eu sempre sobrevivi. Gilberto sempre foi um sujeito leal com seus companheiros. Em uma partida contra o Náutico, Gilberto pediu substituição e quando o goleiro Jair estava pronto para entrar em campo, Gilberto ficou em campo para sofrer um gol em uma cobrança de penalidade. Só depois Jair entrou no gramado. Não seria justo com o Jair. Entrar em campo para correr o risco de sofrer um gol logo de cara não é legal. Além do São Paulo, Santa Cruz Esporte Recife, onde foi campeão pernambucano de 1977, Gilberto também jogou pelo América Futebol Clube e pelo Ferroviário Atlético Clube. Aposentado dos gramados, Gilberto voltou ao cenário paulista quando trabalhou como preparador de goleiros nas categorias amadoras do São Paulo Futebol Clube. Gilberto, inclusive, foi o responsável por dar o primeiro aval positivo para o início da carreira do goleiro Rogério Senna em 1990. Algum tempo depois, Rogério Senna sentia saudades da família e Valdir Joaquim de Moraes precisou entrar em ação. Valdir chamou Rogério em sua sala e o convenceu para seguir em frente. Durante muitos anos ele trabalhou como administrador do Centro de Treinamento do São Paulo, se aposentou em 2014 e reside na capital paulista. Jogando pelo Santa Cruz foi 5 vezes campeão pernambucano. Parabéns, a grande muralha pernambucana, Gilberto. E aí galera do Só Pôster e Fotos de times de futebol. Gostaram da nossa história de hoje? Deixe seu like, curta e compartilhe as nossas histórias. Deixe seu comentário com dicas e sugestões de novas histórias e fatos marcantes do nosso futebol. E até a próxima!